E aí pessoal, tudo bem? Como estão os estúdios a respeito da língua inglesa? É sempre importante que vocês deem uma retomada no que foi visto anteriormente, para que vocês façam um conhecimento completo. Não aquela coisa fragmentada em pedacinhos, né? Hoje eu vejo isso, amanhã eu vejo aquilo e esqueço o que vi anteriormente. É sempre bom nós estarmos revendo. Falando em revê, hoje nós vamos estar olhando mais uma vez as preposições. Só que agora, junto dos verbos, elas modificam os verbos também. Um verbo quer dizer uma coisa sozinha, mas junto de uma preposição pode significar uma coisa diferente. Acompanhem esse texto com vários verbos e preposições. Olhem lá. O que é isso? A porta e as janelas afetam a nossa saúde, a criação e a felicidade. O consultor disse que a entrada do restaurante estava deixando a prosperidade. O proprietário a deslizou e colocou uma nova. Sua ação pagou. O negócio pegou e o Sr. Hull se tornou rico. Perceberam o uso das preposições junto dos verbos? Esses verbos foram modificados, alguns deles, por causa das preposições. Vamos ler mais uma vez e vamos nos concentrar nos verbos com as preposições. Olhem lá. Rodamin could not figure out why his restaurant was failing. Figure out. Ele não conseguiu o quê? Deduzir, entender. Figure sozinho quer dizer o quê? Pode querer dizer algarismo. Pode querer dizer imaginar. Mas figure out é deduzir, concluir. He had set it up on a busy street. Set it up with, aí, substituindo o restaurante. Set up é o quê? Abrir, estabelecer. Então, ele estabeleceu o restaurante numa rua muito movimentada. He had laid out. He had laid out a fortune. O verbo aí, laid out, é o quê? Gastar. Então, ele gastou uma fortuna. But customers rarely came back. O verbo come, junto do back. Come é vir. Come back, voltar. Mr. Ho called in a feng shui consultant. Então, ele chamou, ele convocou o quê? Um feng shui consultant. Um consultor em feng shui. To find out. Para descobrir. Find out. Depois, mais um pouco adiante no texto, você vai achar. The restaurant entrance was letting prosperity out. Então, a entrada do restaurante estava o quê? Letting prosperity out. Deixando a prosperidade sair. Deixando a prosperidade escapar. Let, junto da preposição out. The owner tore it down. Então, o dono tore it down. Ele demoliu. Demoliu o quê? A entrada. Então, esse it que está aí no meio, funciona como um pronome substituindo a entrada. E o verbo separado pode acontecer. Tore it down. Então, ele demoliu. And put up a new one. E construiu uma nova. Put sozinho é o quê? Por. Colocar. Put up. Nesse caso, construiu. His action paid off. O verbo pay é pagar. Agora, pay off. Valer a pena. Então, sua ação valeu a pena. Business, pick it up. Então, business pick é pegar. Pick it up. Os negócios deram certo. Perceberam? Que os verbos, eles, junto de uma preposição, podem funcionar de uma forma diferente. É importante que, aos poucos, você vá conseguindo se familiarizar com estes verbos, mais as preposições, que podem significar de uma forma diferente daquelas que eles significam quando estão sem preposição. Perfeito? Agora, vamos falar hoje também de contáveis e incontáveis. De many, much, little, few. Ok? São também palavras que aparecem nos textos e que nós temos que prestar atenção, para que a gente saiba do que está sendo falado. Perfeito? Eu separei alguns exemplos. Vamos analisar. Olhem lá. Bill knows many people at work. Então, Bill conhece muitas pessoas no trabalho. Many, many people. O many sempre aparece junto de um plural. Many people. People está no plural. Muitas pessoas. I haven't got much time to study. Eu não tenho muito tempo para estudar. Muito tempo. O much aparece normalmente junto de um singular. Much time. Muito tempo. Uma maneira muito fácil de você memorizar essa história de many e much, é que o many está sempre junto dos contáveis e junto de plurais. Many people. Muitas pessoas. Já o much está junto de singulares e incontáveis. Much time. Muito tempo. Perfeito? Vamos ver mais alguns desses quantitativos. Muitos, muitas. Tem mais algumas maneiras de falar isso também, de falar sobre o mesmo assunto. Olhem lá. A lot of. I have a lot of bad habits and I drink too much coffee. Então, eu tenho muitos maus hábitos e eu bebo café demais. A lot of, sendo usado para quantificar bad habits, que é plural, que é contável, habits. Porém, eu estou usando um a lot of, que quer dizer muito, como many. Então, a lot of serve para contáveis ou incontáveis. Tanto faz. Para plural ou para singular. E já na oração seguinte, I drink too much coffee. Eu bebo café demais. Much coffee. Café é incontável, pelo menos nesse contexto. E eu estou usando too, que quer dizer também. Nesse caso, eu estou usando too para intensificar. Too much, quer dizer demais. E como fica o contrário disso? Até agora, eu estou aprendendo a dizer muito, muitos, muita, muitas, que são many, much e a lot of. Como fica o contrário? O contrário é feel, little. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Have you got a few dollars? Few, not many. Você tem alguns dólares? Poucos, não muitos. A feel, quando eu uso feel junto de a, do artigo indefinido a, ele tem essa noção de alguns. A few dollars, alguns dólares. Quando eu uso sozinho, feel, poucos, ele dá essa ideia de insuficiência. Quer dizer, não é o suficiente. Você tem alguns dólares? Poucos, não muitos. Have you got a little money? Little, not much. Você tem um pouco de dinheiro? Pouco, não muito. A little, a mesma coisa que o a feel. A little, pouco. Quando eu uso junto do a, tem essa ideia de alguns, uma certa quantidade que pode ser suficiente. Sem o a, little sozinho, quer dizer pouco, insuficiente. Isso sem contar que o a feel ou feel serve para contáveis junto de plurais e o little ou a little serve para incontáveis e junto de singulares. Perfeito? Gravem isso. How many e how much é o nosso próximo assunto. Vejam lá. How many questions have you got? Quantas questões você tem? How many? Junto do many, uma palavra no plural. Many questions. How many? Quantas questões? How many questions? How much water do you drink a day? Quanta água você toma por dia? How much water? Much. Junto de water, que é singular e incontável. Perfeito? Vocês perceberam aí então o uso de much e many junto do how, servindo para fazer perguntas. How many? Quantos ou quantas? How much? Quanto ou quanta? How many plural? How much singular? How many para contáveis? How much para incontáveis? Perfeito até aí? Vamos ver agora um diálogo onde isso tudo está funcionando junto. A lot, many, much. Observem lá. Hi Susan. Hi Mandy. What are you having for lunch? A hamburger and some fries. Well, there aren't many choices. What do you mean? There are a lot of choices. Well, there's only one kind of fish. Yeah, there isn't much fish. And there aren't any limes. Why do you want limes? I like a little lime on my fish. But there are lots of lemons. I know. But I hate lemons. Já deu para você acompanhar o sentido do diálogo? Já deu para você deduzir sobre o quê e o que está acontecendo? Eu acho que pelo menos alguma coisa você já pegou. Vamos acompanhar os comentários? Olhem lá. Hi Susan. Oi Susan. Hi Mandy. Oi Mandy. Até aí tudo bem. What are you having for lunch? O que você está tendo para o almoço? Ou seja, o que você vai comer no almoço? Aí você tem o uso do continuous como futuro. A hamburger and some fries. A hamburger. Um hambúrguer. E algumas batatas fritas. A por singular hamburger. E some como um quantitativo de fries. Well, there aren't many choices. Bom, não há muitas escolhas. There aren't many choices. Many junto de choices. Escolhas que está no plural. What do you mean? Como assim? What do you mean? O que você quer dizer? There are a lot of choices. Há muitas escolhas. A lot of choices. Muitas escolhas. A lot of que serve para tudo. Contável, incontável, muitas escolhas. Well, there is only one kind of fish. Bem, só há um tipo de peixe. Only one kind of fish. Somente um tipo, kind, de peixe. Yeah, there isn't much fish. Sim, não há muito peixe. Fish no singular. Much junto dele. Much fish. Muito peixe. There isn't much fish. Não há muito peixe. And there aren't any limes. E não tem nenhuma lima. There aren't any limes. Lima, a fruta. Any limes. Any junto desse plural, limes. Why do you want limes? Por que você quer limas? Why do you want limes? Por que você quer limas? I like a little lime on my fish. Eu gosto de um pouco de lima. E aí se referindo ao suco, ao sumo da lima. Eu gosto de um pouco de sumo de lima, um pouco de lima no meu peixe. Então, ele está usando a little junto de lime, que aí está no plural funcionando como incontável, se referindo ao sumo. But there are lots of lemons, mas há muitos limões. But there are a lot of lemons, mas há muitos limões. Or lots of lemons. Lots of lemons. É uma variação de a lot of. Lots of lemons, muitos limões. Que também serve, lots of, também serve para contável, incontável, plural ou singular. I know, but I hate lemons. Eu sei, mas eu detesto limões. I know, but I hate lemons. Eu sei, mas eu detesto limões. Perceberam então o uso de many, much, a lot of? Então, todos esses querem dizer muito, muitas. Many, muitos, muitas. Much, muito, muita. A lot of serve para os dois. Muito, muita, muitos, muitas. Tem também o a little e a few. Pouco, pouca para o a little. Poucos, poucas para o a few. E você também tem as combinações. How many, quantos ou quantas. How much, quanto ou quanta. Nos exemplos, eu acho que você conseguiu ali concluir alguns sentidos. A respeito de plurais, singulares, contáveis e incontáveis. Nos textos, nós vamos estar estudando isso sempre também. Por hoje é só, gente. Na próxima aula tem mais. Um abraço. See you. Bye, bye. Um abraço. E aí E aí